É isso, tranquilidade, vamos que vamos, sou eu mesmo, DJ Hantaro, trazendo meu terceiro podcast aí, valeu! DJ Taz tá presente, hoje vai ser sem bagulho de abertura, sem música, essas porras, essa música internacional, vou começar uma putaria de verdade, então segura! DJ Hantaro, o brabo da piranhagem, pega a fita, cuzão, vamos começar, vamos começar, hein! Vem a parte boa, vem a parte da mamada, é isso, hein! E não chupa, chupa aí, Thiago Silvestre é o foco da espiranha, porra, muito querido, muito querido! Oligaste 003, hein! Vamos que vamos! E não chupa, chupa aí, e não chupa, chupa aí, bota lá, 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 b Tá louca, não vale o peru que chupa Louca, não vale o peru que chupa Louca, não vale o peru que chupa Vem a parte boa, vem a parte da mamaca O que que ela quer? Pau, 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 pau O que que ela quer? Pau, 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 pau Quem não fode chupa, quem não fode chupa, 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 chupa Quem não fode chupa, quem não fode chupa, 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 chupa Ela bota a boquinha na frente, ela tira a busetada reta Ela bota a boquinha na frente, ela tira a busetada reta Vem sentar, vem sentar, vem sentar, pegue caca Vai, vai rebolando, 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 vai, vai rebolando Só novinha é presente, hein Vem sentar, pega e caca, vem sentar, pega e caca, vem sentar, pega e caca Rala, puce tá nos rala, puce tá nos rala, puce tá no chão Vai, 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 vai Você tá nos rala, puce tá nos rala, puce tá nos rala, puce tá nos rala Música 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 Toma-nos, toma-nos, toma-nos Toma-nos, toma-nos Toma-nos, toma-nos, toma-nos Toma-nos, toma-nos, toma-nos Toma-nos, 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 toma-nos Toma-nos, toma-nos, toma-nos Toma-nos, 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 toma-nos Toma-nos, toma-nos, toma-nos Toma-nos, 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 toma-nos Toma-nos, 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 toma-nos Toma-nos, 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 toma-nos Toma-nos, 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 toma-nos Inca Xen Inca Xen Inca Xen Inca Xen O piranha, toma, toma, vai, 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 toma, toma. Fala, 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 f Não vem com a porra da jereca Que o completo toma Itu é bom, toma Não vem com a porra da jereca Não vem com a porra da jereca Ti évo Música 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 Uma sentada daquela nervosa Faz um tempo que eu fui, hoje eu tô de volta Eu sei que tu gosta, essa é a hora De todos que eu peguei, você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Eu dei uma foda sensacional Eu falei pra ela Eu falei pra ela Bem devagarinho com a xereca Bem devagarinho com a xereca Tô uma sentada daquela nervosa Faz um tempo que eu fui, hoje eu tô de volta Quero, quero, quero Bota o buço então no revolver Bota o buço então no revolver Pelo que soca que soca na buceta delas Pode que fode que a buceta dela É pau nas cachorra gordinha Pau nas cachorra magrinha Ela tava buçava, 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 bucica Ela tava buçava, buçava, bucica Malandramente Malandramente Ela só tem 15 anos, a menina inocente Vai devagar, 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 devagar Vai devagar, devagar Cuidado pra não machucar Vai devagar, 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 devagar Devagar, devagar, devagar Na piroca Cuidado pra não machucar Ah, ô, vou gravar mais, não, é só isso aí, meu Ela tá embasada de uísque, muito ou foda demais Ela se joga, 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 se jog Um abraço, um abraço, uma só de pé na terra Uma secada, um abraço, uma secada Novinha, novinha, tu tá doida pra sentar Tu tá doida pra sentar Deixa a saia levantar Deixa a saia levantar Deixa a saia levantar Tu tá doida pra sentar Tu tá doida pra sentar Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.